Música A minha paixão por carros customizados vem desde moleque. Há mais de 10 anos trabalho com eles. Há algum tempo essa marca e meu nome vem tomando espaço pelo Brasil e pelo mundo. O nosso foco aqui é a suspensão a ar e a customização. Não importa o projeto, do mais simples ao mais complexo. O meu objetivo é mostrar para o mundo que não estamos aqui para brincadeira. Eu sou o André Palô e essa é a Low Family Custom Brasil. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô. Eu sou o André Palô e essa Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô. Eu sou o André Palô e essa Luz. Eu sou o André Palô e essa Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Eu sou o André Palô e essa é a Luz. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal E aí Olha aí Olha aí Olha aí Que rola de quadrada Spoiler pros próximos vídeos aí Rapaziada Tá na altura de rodagem Aí né Atrás vai dar um talento Vai dar um talento A galera vai ver no vídeo aí né É aí É aí É aí É aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto